Esse vídeo é da cidade de Goianésia, no estado de Goiás. É uma cidade que fica na região centro-oeste de Goiás, a uma distância da capital de 170 km. Uma cidade nova, com 69 anos, foi fundada em junho de 1953, uma cidade com uma população também pequena, população que está se aproximando a 73 mil habitantes, mas é uma cidade muito acolhedora, como toda a cidade de Goiás. As pessoas são muito bem acolhedoras, muito bem educadas, são pessoas que gostam das pessoas que chegam de outras regiões, eles gostam de acolher os visitantes, são pessoas que acolhem bem quem chega, quem for para lá vai ser bem-vindo. Essa cidade tem uma economia muito boa, a economia dela se baseia em agricultura, indústria e comércio. Essa cidade conta com três usinas. A primeira usina é Monteiros de Barros, a segunda é uma usina conhecida como Jales Machados, e a terceira é União Otávio Laje. Essa cidade tem uma agricultura muito forte, recebe muitas pessoas de outro estado que vêm trabalhar nessa região e muitos deles ficam na cidade, gostam da região e ficam lá. Para muitas pessoas que trabalham no corte de cana, essa usina vai oferecer muito emprego, essas usinas oferecem muito emprego. E essa cidade, ela tem uma moradia que não é muito barata, mas dá para pagar e dá para ficar de boa. Tem uma boa educação, uma boa saúde, que é uma coisa muito difícil em alguns lugares, mas a cidade tem uma saúde muito boa, tem muitos postos de saúde, muitos hospitais, mesmo sendo uma cidade pequena, mas é uma cidade bem desenvolvida. A educação dela é muito boa, como tem alguns colégios, algumas creches. É uma cidade que vale a pena para quem não conhece, passa a conhecer ela que vai gostar. É uma cidade bem planejada, com as avenidas bem largas, limpas, bem sinalizadas. A questão de custo de vida dela não é muito caro, porque ela tem alguns atacadistas. E quando você mora em uma região que você pode fazer suas compras em um atacadista, as coisas ficam mais em conta, fica mais... fica melhor, você vai comprar em preço de atacado, fazer umas compras de mês. É uma cidade que tem feira livre, tem alguns pontos muito bons para final de semana, conta com uma das lagoas muito grande que fica próximo da cidade, praticamente dentro da cidade. que as pessoas vão para lá fazer piquenique, andar de bicicleta, andar de jet ski. Tem muitas áreas para você ter o seu lazer, não é só uma cidade para trabalho. Tem também o lazer, conta com campos de futebol, algumas áreas de tênis também. Ao redor dessa lagoa, tem ciclovia para bicicleta, para você andar de bicicleta. Tem áreas para quem pratica a parte de esporte, que anda de skate, também tem pista de skate. É uma cidade bacana, vale a pena. Para quem não conhece essa cidade, vai lá, conhece a cidade, tira a sua própria conclusão, vem que ela é uma cidade boa e tem três usinas, três empresas grandes, três usinas, que vai gerar emprego. Não só para os cortadores, para os motoristas, operadores de máquinas, para quem é eletricista, trabalha na área de eletricista, mecânico. Não vai ser muito difícil para arrumar emprego nessa área, não. Está certo que o emprego não está tão muito fácil de arrumar em lugar nenhum, mas essa cidade é uma cidade com população não tão grande, mas tem três gigantes usinas lá, que gera muito emprego e melhora muita renda para a cidade. A cidade é bem desenvolvida devido a essa renda grande que tem na cidade. E é isso aí, galera. Quem caiu de paraquedas até agora e está assistindo esse vídeo, caiu de paraquedas nesse canal e está assistindo esse vídeo. Se inscreva aí, dá um like para ajudar o canal, ajudar o canal aí para a gente postar vídeo toda semana para vocês. A gente está sempre viajando, sempre conhecendo cidade. Já morei em alguns lugares, em alguns estados, tenho muito conhecimento nessas áreas. E trabalho em estrada e a gente conhece muitas coisas. E aí, quem tiver alguma dúvida, posta aí no comentário que a gente responde, beleza? Se inscreva aí, valeu!